E aquela pisada gostosa, assim ó Essa daqui que eu falei pra vocês daqui a pouquinho Aliás, há alguns tempos atrás, ó Essa daqui que me lembra, quando eu era criança Meu pai era sofoneiro, como vocês conhecem E eu dizia, toca o forró arrochado E ele conversava assim, ó, comigo E eu dizia, meu pai, o que é que o senhor tá tocando? E ele dizia, um brasileiro, e eu digo, somos brasileiros E eu não tô entendendo é nada E ele conversava, é Vai barulho Segurirei no cabra fuleiro, na verdade É o jogo, é novo jogo Aí eu digo, o senhor tá afim de me desafiar? Aí eu peguei a minha gaita E também enfrentei o meu pai, dessa maneira, assim ó É dez e um vícios teclados A-A-O-B Essa menina me pedi para tocar O forró arrochado que queria balançar Essa menina me pedi para tocar O forró arrochado que queria balançar Balança que eu quero ver Chega pra cá, menina, que eu vou tocar O forró arrochado que a galera balançar Eu quero ver você mexer Eu quero ver você dançar Eu quero ver você mexer Eu quero ver você balançar Agora balança e treme assim, dessa maneira, assim ó Balança gostoso, quero ver você dançar Treme, 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 quero ver você dançar Treme, 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 quero ver você balançar Quero ver tu balançar É quebrado no salão Treme, 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 quero ver a deflassão Quero ver tu balançar É quebrado no salão Treme, 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 quero ver você dançar Acho que eu quero ver assim, ó Voltou meu pai, me desafio na senhora Eu peguei minha gata e continuei de novo assim ó Balança gostoso, quero ver você dançar Treme, 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 quero ver Treme que eu quero ver, treme essa bundinha, menino Balança gostoso, quero ver você dançar Treme, 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 quero ver tu balançar Balança gostoso, quero ver você dançar Treme, 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 quero ver tu balançar Eu quero ver a animação, meu! Cadê? Cadê a animação? Aí eu nunca desisto do que quero, meu pai desistiu e só ficou eu, assim ó, quer ver? Dança o menino nessa pisadinha, dança a louro e também as moreninhas Dança o menino nessa pisadinha, dança a louro e também as moreninhas Dança o menino nessa pisadinha, eu quero ver você mexer ao mundinho Dança o menino nessa pisadinha, dança a louro e também as moreninhas Dança o menino nessa pisadinha, eu quero ver você mexer ao mundinho Dança o menino nessa pisadinha, dança a louro e também as moreninhas Dança o menino nessa pisadinha, eu quero ver você mexer ao mundinho Menina, nessa pisadinha Eu quero ver você mexer a bundinha Nessa pisadinha eu quero ver Nessa pisadinha quero ver você mexer Nessa pisadinha eu quero ver Eu vou tocando até o dia amanhecer Nessa pisadinha eu quero ver Nessa pisadinha eu vou dançando com você Nessa pisadinha eu quero ver Essa menina eu vou até hoje Vai dançar menina e mexe a bundinha Eu vou dançando aqui nessa pisadinha Dança menina, mexe a bundinha Vamos dançar E o Eto gravando, grava, grava, grava Dança menina nessa pisadinha Eu quero ver você mexer a bundinha Dança menina nessa pisadinha Eu mexe a loura e também as moreninhas Dança menina nessa pisadinha Eu mexe a loura e também as moreninhas E nessa pisadinha eu vou até o amanhecer Nessa pisada boa eu vou dançar com você Dança menina nessa pisadinha Eu vou dançar com você Dança menina nessa pisadinha Balançador e também as moreninhas Dança menina nessa pisadinha Balançador e quer ver? Dança menina nessa pisadinha Balança, balança, balança Ao vivemos da nova pra você Dança menina que eu quero ver Nessa pisadinha eu vou dançar com você Dança menina que eu quero ver Nessa pisadinha vai até o amanhecer Dança menina que eu quero ver Nessa pisadinha vai até o amanhecer Aí é de novo Aí o nome é de nada Quem gostou faz o quê? Barulho que ao vivo é bom demais Balança que eu quero ver assim ó Com mais um sucesso ao vivo pra vocês É 10 Susteclados com o garotinho do sertão aqui Junto com vocês é um prazer Todo mundo torcendo aqui É, só a festa Eu sou cabra, forrozeiro E gosto de fosa Quando eu chego no salão Bato um pouco pra dançar Bato um pouco pra dançar Mais que treme, 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 treme pra lá Mais que treme, 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 treme pra cá Mais que treme, 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 treme pra lá Com essa dança do pandango todo mundo vai dançar Mais que treme, 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 treme pra lá Mais que treme, treme, treme pra cá Mais que treme, 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 treme pra lá Com essa dança do pandango eu também vou balançar Chega pra cá, chega pra minha galera Quero ver você dançar Quero ver se remexer Quero ver se balançar Arrasta o pé no salão Quero ver você dançar Quero ver se remexer Todo mundo vazio, ó Quero ver se balançar Bora! Arrasta o pé, arrasta o pé Quero ver você dançar Arrasta o pé, arrasta o pé Quero ver você dançar Com essa dança do fadango Quero ver se balançar A galera do Gordestino e toda a região aí Novo Junco, todo mundo marcando presentes Todo mundo rascando o pé assim, ó Arrasta o pé, arrasta o pé Arrasta o pé no salão Com essa dança do fadango Quero ver se animar Ô mulher, desse jeito não dá não, viu? É Você só quer me chifrar Vamos nessa! Oh mulher, desse jeito não dá, desse jeito não vou aguardar não, viu? Ô mulher, desse jeito não dá, desse jeito não vou aguardar Se eu saio pra trabalhar, você só quer me chifrar Se eu saio pra trabalhar, você só quer me chifrar Desse jeito não dá, desse jeito não dá, desse jeito não vou aguardar não, vou tomar uma decisão Você tem que me responder Agora o que vamos fazer? Agora o que vamos fazer? Você tem que me responder Agora o que vamos fazer? Você é o sujeito safado Quero ver o que vamos fazer Você é o sujeito safado Quero ver o que vai fazer Você sai para trabalhar, você sai para trabalhar Quando chega não quer me ligar Se você não melhorar, se você não melhorar, para sempre vou lhe chifrar Se você não melhorar, para sempre vou lhe chifrar Que conversa é essa mulher? Me explica essa história direito Você tem que ser corno de novo Você tem que ser corno de novo Ô mulher, desse jeito não dá Você tem que ser corno de novo Você tem que ser corno de novo Tem que ser corno de novo Desse jeito vamos separar Com essa vai especialmente para o empresário José Hilda Vamos a essa pra você! É Bésio e seus teclados ao vivo Ao vivo Telefone para contato 9964-9463 É 10 de seus teclados ao vivo pra vocês Vamos lá, só na pisadinha, senhora Ô mulher, desse jeito não dá Desse jeito não vou... Vai lá, viu? Ô mulher, desse jeito não dá Desse jeito não vou aguentar Se eu saio pra trabalhar Você só quer me chifrar Se eu saio pra trabalhar Você só quer me chifrar Desse jeito não dá mais não Vou tomar uma decisão Você tem que me responder Agora o que vamos fazer? Você tem que me responder Agora o que vamos fazer? Fala, mulher! Você é o sujeito safado Quero ver o que vai fazer Você é o sujeito safado Quero ver o que vai fazer Você sai para trabalhar Quando chega não quer me ligar Você sai para trabalhar Quando chega não quer me ligar Se você não melhorar Se você não melhorar Para sempre vou me chifrar Se você não melhorar Para sempre vou me chifrar Vixe, mulher! Me explica essa história melhor Você tem que ser corno de novo Você tem que ser corno de novo Você tem que ser corno de novo Oh, mulher! Desse jeito não dá Você tem que ser corno de novo Você tem que ser corno de novo Você tem que ser corno de novo Desse jeito não dá Você tem que ser corno de novo Você tem que ser corno de novo Desse jeito não dá Você tem que ser corno Eu passo pra outro É com você, empresário! É com você, empresário! Quando ela passa na rua Os malandras começam a gritar Quando ela passa na rua Os malandras começam a gritar Eita menina gostosinha Remexe a bundinha Chega pra cá Eita menina gostosinha Remexe a bundinha Chega pra cá Essa menina é muito gostosa Quando ela passa, chama atenção Essa menina é muito gostosa Quando ela passa, chama atenção Com o seu rebolado Enlouquece o meu coração Isso é verdade Com o seu rebolado Enlouquece o meu coração Bem, bem! Agora vem esse rebolado Com muito prazer pra você Vou tocar Agora vem esse rebolado Com muito prazer pra você Vou tocar É Désio e seus teclados Ao vivo É Désio e seus teclados O garotinho do sertão Ao vivo assim, ó! Quando ela passa na rua Os malandras começam a gritar Quando ela passa na rua Isso é verdade Os malandras começam a gritar Eita menina gostosinha Remexe a bundinha Chega pra cá Eita menina gostosinha Remexe a bundinha Chega pra cá Nossa menina é muito gostosa Quando ela passa Chama atenção Essa menina é muito gostosa Quando ela passa Chama atenção Com o seu rebolado Enlouquece o meu coração Todo mundo se apaixona, ó! Com o seu rebolado Enlouquece o meu coração Agora vem esse rebolado Com muito prazer pra você Vou tocar Agora vem esse rebolado Com muito prazer pra você Vou tocar Eu já tô tocando assim, ó! Telefone para contato 9964-9463 Chega mais um sucesso Chega pra cá, Silvana A mulher chorona Vixe, mano, acabou de chegar Toca um toque assim É bem gostoso aí com você Pode balançar Vai! Rasga, rasga, rasga essa safu! Eu vou tocar um toque, quero ver vocês alçar aqui nesse forró Não tem hora pra parar Eu vou tocar um toque, não tem hora pra parar Eu vou tocar um copo, não tem hora pra parar Chega, vem pra cá, eu digo quero dançar Eu vou tocar um copo, não tem hora pra parar Chega, mora, vai pra cá e eu quero ver, eu quero Esse forró, não tem hora pra parar Esse forró, não tem hora pra parar Chega, mora, vai pra cá, eu digo quero dançar Esse forró, não tem hora pra parar Chega, vem pra cá e eu quero ver, eu quero Pode balançar, quero dançar com você Aqui nessa pisada vai até o amanhecer Pode balançar, quero ver Chega bem pra cá e eu quero ver Pode balançar até o dia clarear Chega morena pra cá, contigo quero dançar Pode balançar, até o dia clarear Chega bem pra cá e eu quero ver Esse é o rock, não tem hora pra parar Chega morena pra cá, contigo quero dançar Essa pisada não tem hora pra parar Chega bem pra cá e eu quero ver, eu quero ver Estudar Balançar Balançar Pode balançar É sucesso meu patrão Eu grito com vocês assim ó Sai do chão galera O som do porta-mala agora se abriu A menina balançou e a galera divertiu O som do porta-mala agora se abriu A menina balançou e a galera divertiu O som do porta-mala é essa pisadinha Essa pisadinha de jeito que balança Essa menininha O som do porta-mala é essa pisadinha De jeito que balança Essa menina Abre, abre, abre Está bom demais O som do porta-mala A galera vem atrás E abre, abre, abre Está bom demais O som do porta-mala Se barangar A galera vem atrás A abre, abre, abre Está bom demais O som do porta-mala A galera Rasga, rasga, salga O som do porta-mala agora se abriu A menina balançou e a galera dividiu Agora se abriu, a menina balançou e a galera dividiu O som do porta-mala, essa pisadinha, olha o jeito que balança Essa menininha, o som do porta-mala, essa pisadinha, olha o jeito que balança Se ouviu? Abre, 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 isso é bom demais O som do porta-mala, a galera vem atrás Abre, 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 isso é bom demais O som do porta-mala, sai do chão galera Abre, 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 só uma pisadinha Abre, 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 isso é bom demais Na palma da massinha, vai! Abre, 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 isso é bom demais O som do porta-mala, a galera vem atrás Abre, 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 isso é bom demais O som do porta-mala, a galera vem atrás É só o nosso amigo Heldo Organizador desse evento, aquele abraço Galera maravilhosa, é bom demais estar com vocês Pela primeira vez, gravando meu segundo DVD aqui Uh, 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 uh É isso aí meu compadre, agora levanta a tampa e toma o som, as ideias de seus teclados, ao vivo pra você. Pode balançar, não, não dá pisadinha assim, ó. Ele vem chegando e vem botando pra moer, é dez e seus teclados, vai voltar pra derreter. Eu quero ver tu remexer, nessa pisadinha eu vou dançar com você. Eu quero ver tu balançar, nessa pisadinha vai até o sol raiar. Eu quero ver tu remexer, nessa pisadinha eu vou dançar com você. Eu quero ver tu balançar, nessa pisadinha com você quero dançar. Eu passo no compasso, quero ver tu balançar, no passo da pisadinha com você quero dançar. Eu passo no compasso, quero ver tu balançar, no passo da pisadinha vai até o sol raiar. É isso aí, é dez e seus teclados, um garotinho do sertão, viajando nessa nova emoção com você. Eu quero ver tu remexer, nessa pisadinha eu vou dançar com você. Eu quero ver tu balançar, nessa pisadinha vai até o sol raiar. Eu passo no compasso, quero ver tu balançar, no passo da pisadinha com você quero dançar. Eu passo no compasso, quero ver tu balançar, no passo da pisadinha vai até o sol raiar. Eu passo no compasso, quero ver tu balançar, no passo da pisadinha vai até o sol raiar. Caradão gritando em bordo! E você acha que acabou? Tome! Pode pra gostar! Eu já botei minha gaita pra tocar. Eu quero ver você se balançar, venha dançar no balanço desse som, aqui é bom. Assim ó! Eu já botei minha gaita pra tocar. Eu quero ver você se balançar, eu já botei minha gaita pra tocar. Eu quero ver você se balançar, venha dançar no balanço do meu som, aqui é bom. Assim ó! E vai balançando gostoso, ralando coxa com coxa, quando eu pego em sua bunda essa menina fica louca. Fica essa menina fica louca, é hoje que eu beijo em sua boca. Fica essa menina fica louca, é hoje que... Fica essa menina fica louca, é hoje que eu beijo em sua boca. Fica essa menina fica louca, é hoje que eu beijo em sua boca. Balança galera! Cadê o Gritão de Mata? Quero ouvir! O E-10, seu seclado, o garotinho do sextão, ao vivo. Eu já botei minha gaita pra tocar. Eu quero ver você se balançar, eu já botei minha gaita pra tocar. Eu quero ver você se... Vem, vem, venha dançar no balanço desse som, aqui é bom. Gravando ao vivo, venha dançar no balanço desse som, aqui é bom. Assim ó! E vai balançando gostoso, ralando coxa com coxa, quando eu pego em sua bunda essa menina fica louca. Fica essa menina fica louca, é hoje que eu beijo em sua boca. Fica essa menina fica louca, é hoje que eu beijo em sua boca. Fica essa menina fica louca. Balança galera! É hoje! É assim ó! Vai! Fica essa menina fica louca, é hoje que eu beijo em sua boca. Ei! Cadá que é grita animado! Isso é que é bom demais! Não para, não para! Atenção rapaziada! O Ministério da Saudade inverte, hein! Vamos usar a camisinha aí! Tá bom demais! Tá bom demais! Meio muito carente querendo fazer amor. Bem que eu te avisei pra usar a camisinha, e você não usou, veja o que aconteceu. Bem que eu te avisei pra usar a camisinha, e você não usou, e um bebê já nasceu. Já nasceu, já nasceu um bebezinho, por causa desta mulher que me largou do meu pé. Já nasceu, já nasceu um bebezinho, só por causa de você que eu não usei a camisinha. Já nasceu, já nasceu um bebezinho, por causa desta mulher que me largou do meu pé. Já nasceu, já nasceu um bebezinho, só por causa de você que eu não usei a camisinha. 10 e seus teclados, um garotinho, um setão. Pra vocês, é uma satisfação muito grande. Fazu nessa festa pra vocês, assim, se embora! E pode balançar! Por causa desta mulher que não largou do meu pé. Fala para vocês, essa vida como é Por causa desta mulher que não largou do meu pé Fala para vocês, essa vida como é Eu lembro aquele dia que você me procurou Veio muito carente, querendo fazer amor Lembro aquele dia que você me procurou Veio muito carente, querendo fazer amor Bem que eu te avisei pra usar a camisinha E você não usou, veja o que aconteceu Bem que eu te avisei pra usar a camisinha E você não usou, e um bebê já nasceu Já nasceu, já nasceu um bebezinho Por causa desta mulher que não largou do meu pé Já nasceu, já nasceu um bebezinho Só por causa de você que eu não usei a camisinha Já nasceu, já nasceu um bebezinho Por causa desta mulher que não largou do meu pé Já nasceu, já nasceu um bebezinho Só por causa de você que eu não usei a camisinha Já nasceu, já nasceu um bebezinho Por causa desta mulher que não largou do meu pé Já nasceu, já nasceu um bebezinho Só por causa de você que eu não usei a camisinha E pode balançar, não dá pisadinha assim, ó Ei, desde seus teclados Bota-me pra quebrar Esse é meu, compadre Abra a tampa e tome som Aumente o volume e puxa o carro, meu filho E assim, assim, que não vai aguentar a concorrência, viu? Valeu! Pois é, está seguro aqui Tudo com seis papéis, tá assim, ó O sereno já cai Cai, o sereno cai O garotinho só pra chegar Cai, o sereno cai Vou gravar aqui de novo Cai, o sereno cai Pra galera delegar Oh, oh, oi, ca experienced O que você quer fazer? Você diz que eu sou pobre, cai, sereno, cai Vá lá em casa pra você ver, se você sabe, canta comigo Eu tenho dólar de 100 mil, cai, sereno, cai Pra borrar, chamar pra você Você diz que eu sou pobre, cai, sereno, cai Vá lá em casa pra você ver, cai, sereno, cai Eu tenho dólar de 100 mil, cai, sereno, cai Pra borrar, chamar pra você Oi, cai, sereno, cai Oi, cai, sereno Cai, sereno, o sereno tá caindo, né galera, pra valer O tocador desse teclado Cai, sereno, cai Merece comer galinha Cai, sereno, cai Com franguinha rugiado Cai, sereno, cai Bem no fundo da cozinha Oi, cai, sereno, cai Oi, cai, sereno, cai Eu tenho dólar de 100 mil, cai, sereno, cai Tô cantando aqui agora, cai, sereno, cai Tô cantando aqui agora, cai, sereno, cai Quero agradecer a Deus, cai, sereno, cai E também Nossa Senhora Oi, cai, sereno, cai Oi, cai, sereno, cai Oi, cai, sereno, cai Eu vou dar minha despedida, cai, sereno, cai Na folha do banco lascado Cai, sereno, cai Não exista, cai, sereno, cai Igual é dez e seu secado Oi, cai, sereno, cai Oi, cai, sereno, cai Oi, cai, sereno, cai Não para Não para Eu já fui um sertanejo trabalhador do sertão, é verdade Quem tomava conta da facenda era eu Mas agora é diferente Veja o que aconteceu Meu pai já foi só mulher E deixa me tocar, sereno, cai Sorte que Deus me dê Tô levando essa vida Sorte que Deus me dê Ao fim Eu já fui um sertanejo trabalhador do sertão E tanto correio E tanto correio com cada terra Até rasguei meu divão Eu também já carreei Mas eu vou educar Levantei muito cedo Pra tirar leite do gato No tempo que eu era Gosto, meu pai não vinha empregar Quem tomava conta da facenda era eu Mas agora é diferente Veja o que aconteceu Meu pai já foi só pro negro E eu de quem toca sou eu Cor da banda é salida Sorte que Deus me deu Cor da banda é salida Sorte que Deus me deu E aí Logo mesmo E aí Bota aí um dó maior pra mim, meu filho Ai, ao vivo é sal Quem tá gostando faz o gay Ai, ao vivo é salida Tchau 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 Tchau